Os irmãos de saúde, eu vou contar um trechinho para vocês. Os irmãos de saúde, eu vou contar um trechinho para vocês. Os irmãos de saúde, eu vou contar um trechinho para vocês. Os irmãos de saúde, eu vou contar um trechinho para vocês. Eu vou contar um trechinho para vocês. Os irmãos de saúde, eu vou contar um trechinho para vocês. A companhia do Senhor, na nossa vida. Olha que coisa bonita. Nós estamos com uma nova jornada dentro do Senhor. Olha que beleza. Aleluia. Amém. 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 Jesus salvado, revela o grande amor Na mão de Deus, dá um peço do bem Nas lutas de bem, nas lutas de bem Jesus, o outro abraço, o outro mundo tem Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Vamos nos nesses, de burgues E assim nos pode amar No reino agora, o sudo vem Ajuda a te ver quem, ajuda a te ver quem Sexto louco, amado, amado, tudo bem Sexto louco, amado, tudo bem